Edinaldo dos Teclados e Paulinha Rodrigues Gravando ao vivo aqui na Piscina do Zé Pra todos os casais apaixonados Diz por que você não sai Meu caminho consegui Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir No Teu amor Acreditei Pensei que até Você feliz Ao lado Teu Mas compreendi Que não me quer Que foi que eu fiz Para sofrer Tanta paixão Que faz roer Meu coração Que manda em mim Como um vulcão Até chorei Diz por que você não sai Na minha vida você não sai Já decidi, vou tentar esquecer E não quero lembrar nunca mais Diz por que você não sai Diz por que você não sai Meu caminho consegui Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Edinaldo dos teclados E Paulinha Rodrigues E pra toda essa galera que tá aqui hoje Boa noite Diz por que você não sai Diz por que você não sai Meu caminho consegui Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Em você Em você Acreditei Em você Com o fato Pra fecha chorar Por você Diz por que Você não sai Meu caminho Consegui Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Volte a sorrir 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 É com você Edinaldo Deixa comigo Paulinha Rodrigues Estou aqui Pensando em você O amor só tem sentido Com você O amor perfeito O amor perfeito Se ama desse jeito Tem confiança no seu par Se você Se você Em mim confia Nossa relação Nessa relação Pra sempre vai durar Pra valer Pra valer o nosso amor Tchururururu Eu amo só você Tchurururu Tente me entender Tchurururu Eu amo só você Tchurururu Tente me entender Tchurururu Estou aqui Pensando em você O amor só tem sentido com você O amor perfeito Se ama desse jeito Tem confiança no seu par Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Pra valer o nosso amor Tchurururu Eu amo só você Tchurururu Tente me entender Tchurururu Amo só você Tchurururu 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 Se inscreva no canal 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 Então eu canto Hoje eu não Se inscreva no canal 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 Dá uma bomba Agora Maria Eu vou gostar E essa Vai pra uma pessoa Se falam de você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amar, amor Amor Amor, amor Amor, amor Eu quero mesmo Amor, amor Reclamei Hoje eu vou dar o Amor, amor Já cansei de tanto E eu, amor E eu, amor Amor, amor E eu, amor Bate, amor Bate forte coração, essa menina que me mata de paixão Bate, bate, bate forte coração, essa gatinha que me mata de paixão Um dia antes eu fui até na casa dela, pedi um beijo pra ela e um pouco de carinho Ela me deu um beijinho bem abertado e eu fiquei toda sonhada e pedi mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho, dá no rosto, dá na boca, dá no meu corpo Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Aproveita, Tiago Chacau Ela tem um buchechão grande Ela tem uns colchão grandão Ela tem um bundão grande Ela tem uns peitão grandão Ela tem um bochechão grande Ela tem uns colchão grandão Ela tem um bundão grande Ela tem uns peitão grandão Mas só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Dá no rosto, dá na boca, dá no meu corpo Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho E arrepio os cabelos Essa aqui é uma especial pra galera também Do Deixardê Daqui da Piscina do Zé Eu só vou Eu só passo no pedágio quando o pau levanta Quando o pau levanta E quando o pau levanta Eu só passo no pedágio quando o pau levanta Se o pau levantar eu não posso passar Só passo no pedágio quando o pó levanta Quando o pó levanta, é quando o pó levanta Eu só passo no pedágio quando o pó levanta Se o pó não levanta eu não posso passar Mas só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Dá no gosto, dá na boca, dá no meu corpo Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Que arrepia os cabelos Alô, Fátima, aproveita, Fátima Eita, que tudo bonito Eita, que cocheiros Eita, que cozinha peludo Eita, que o sabor Eita, que tudo bonito Eita, que cocheiros Eita, que cozinha peludo Eita, que cocheiros Mas só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Dá no gosto, dá na boca, dá no meu corpo Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Que arrepia os cabelos Aproveita, galera Aproveita, galera Tu quer poder comigo Tu quer poder comigo na barra, sacanagem Simbora Se essa menina fosse cela Eu só vivia em cima Só vivia em cima Só vivia em cima Se essa jumenta fosse cela Eu só vivia em cima Eu vivia por cima dela Se essa nega fosse cela Eu só vivia em cima Só vivia em cima Só vivia em cima Só vivia em cima Se essa égua fosse cela Só vivia em cima Só vivia em cima Eu vivia por cima dela Só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Dá no gosto, dá na boca Dá no meu corpo Só gostinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Que arrepia os cabelinhos Alô Zé Martins Aqui da Bras Simbora E essa vai pra toda a galera Da Lobão Chouferia Um beijo Me sinto uma criança perto de você Mas meu dengo tem malícia Não vou te mudar Leve-nos que esbasta Onde quiser Seu chave de cadeia Pode apostar Ah, 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 ah Me entrego de bandeja toda pra você Pro seu amor Não me deixe chorar Só vai evitar você me adorar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beijando os pés na cabeça Nina, nina, neném Sou toda tua Me dá banho Me perfuma com a carinha Senão vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beijando os pés na cabeça Nina, nina, neném Sou toda tua Me dá banho Me perfuma com a carinha Senão vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beijando os pés na cabeça Nina, nina, neném Sou toda tua Me dá banho Me perfuma com a carinha Senão vou chorar E essa é uma onda especial pra minha mãe E pra minha irmã Niele Um beijo pra vocês Anjo me diz como chegar a você E a qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Longe talvez, meus olhos seguem ao sol Mais uma noite, tem o que faz? Tudo faz lembrar você Que injusti mel, pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei, teu mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisas matar, eu estou morrendo Faz um sinal, diz não é real Seu sonho acabou, estou te perdendo Eu amo você, só penso em você Precisas matar, eu estou morrendo Faz um sinal, diz não é real Seu sonho acabou, estou te perdendo Seu sonho acabou, estou te perdendo Uh, 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 uh Alô, galera do Jardim América Um beijo pra vocês Oh, baby, será que um palmo do nariz não pode enxergar? Eu tô aqui há tantas horas, só te faz tirar Se volta Oh, baby Mas o descanso que você está de gozação Vou tá botando banca só pra chamar atenção Vou não castigar Por medo de um fora Enquanto isso eu fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua, a culpa é sempre de barata Eu nunca vou te amar Não vem me agarrar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Baby, me dá Um beijo Um beijo Um beijo de arrepiar Um beijo apaixonado com sabor de chocolate Um beijo Amor, um beijo vem me dar Um beijo de cereja Um beijo grisado e demorado com a cara de babaca Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho sem arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá Um beijo grisado e demorado com a cara de babaca Um beijo grisado e demorado com a cara de babaca Um beijo grisado e demorado com a cara de babaca Um beijo grisado e demorado com a cara de babaca Fiquei sabendo que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar os meus carinhos Se a tua estrada não ouvi flor Foi só tristeza enfim E a cada dia sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais resistir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar querem sorrir Mas Por isso foi que eu decidi Não fico mais nenhum minuto aqui Eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém E agora vou Olho você meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só Sim, amor Sim, a vida inteira Você esperou um grande amor Sim, 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 amor Tem menos, cansados de chorar, querem sorrir Mas, por isso foi que eu decidi Não fico mais nenhum minuto aqui Eu vou, buscar o meu amor, o meu amor Eu nunca tive alguém, e agora vou Olho você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar tão bem tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E essa vai pra esposa do Zé Martins, que tá sempre marcando presença aqui com a gente Por aí, Rosa, e também para Dona Tereza, aquele abraço Minha amiga senhorita Que nunca soube me dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, na minha porta Pois já passou O que importa é saber Lá de onde vou Lá de onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só um abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo E uma palhaço E uma palhaço No canto da cena Pelo ser nosso abrigo Mas o que é seu e vem morando E um abraço Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua E uma varanda Que é minha e que é sua Tem um morar comigo Negra senhorita Tem um morar comigo Negra senhorita Tem um morar comigo Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só um abrigo Mas o que é seu e vem morar comigo E uma palhaço No canto da cena Tem um morar comigo Mas o que é sua e vem morar comigo Esse é o que é seu e vem morando E morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, nega senhorita É pra se apaixonar, vem de novo dos teclados E Paulinha Rodrigues ao vivo pra você E agora eu vou tocar um bandeirão pra galera Simbora no forró Essa aqui vai especial com o nosso amigo Antônio Cavaco Caceteiro do forró Também com o nosso amigo geral Falou geral do Parque São Vento O meu carro é uma prajeira Sou rico e tenho dinheiro Sou cabado, esmantelado, caixaceiro e corruzeiro No meu carro só entra mulher Eu choro de bicho bom Minha mata é pesada Eu abro a mar e somro som Minha prajeira é completa Eu mandei envenenado Tem ar-condicionado O DVD é pensado Já decoro em Raiduque Busquinha me apanhar Na mala da minha prajeira Tem o som me arrumar Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga Puxa o fórum e pide, rapariga Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga E o quê? Puxa o fórum e pide, rapariga Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga Puxa o fórum e pide, rapariga Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga E o quê? Puxa o fórum e pide, rapariga O meu carro é um apagê Sou rico e tenho dinheiro Estou cada desmantelado Taxa a ser o rosê No meu carro só entra mulher Eu chamo de bicho bom Minha maté é pesada Eu abro a mar e somro som Minha maté é completa Eu mandei envenenar Tem ar-condicionado DVD que é do celular Cadê couro em Rai Lug Busquinha vi apanhar Na mala da minha maté Tem um som de ar Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga O quê, galera? Puxa o fórum e pide, rapariga Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga O quê? Zé da pessoa Puxa o fórum e pide, rapariga Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga O quê? Puxa o fórum e pide, rapariga Abra a mar e somro som Respeita a polícia e diga O quê, ó Puxa o fórum e pide, rapariga Mandando uma mão especial pro nosso amigo Puxa o fórum e pide, rapariga Puxa o fórum e pide, rapariga Sei que sou assim Transigente e complicado até demais Sei que sou assim Pensador antigo que não volto atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tem que me entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer e deixar de amar É na distância que eu sei o que eu preciso Meu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta de você De você Demais Deixa eu sentir maldade de te ver De te ver De te ver Um pouco de saudade nunca é Nunca é Demais Mandando uma noite especial também Pro nosso amigo DJ Branco Que está sempre no forró Marcando presença Obrigado pela presença do forró Aqui no Piscina do Zé Sei que sou assim Fazer gente complicada e até demais Sei que sou assim Cabeça dura Que me não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tem que me entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu esquecer e deixar de amar É na distância que eu sei que eu preciso Que o abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você Deixa eu sentir a falta de você De você De paz Deixa eu sentir maldade de te ver Vim te ver Vim te ver Um pouco de saudade nunca é Nunca é Nem mais De paz Não vai fazer eu ver Se você Não vai fazer eu ver Não vai fazer eu ver E essa vai pra galera lá de Teresópolis, do Rancho Cacheta Segura aí, Júnior Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, magoa o meu coração Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amado tudo, meu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amado tudo, meu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, tudo só você não vê, magoa o meu coração Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amado tudo, tudo só você, eu quero ser tua paixão Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amado tudo, meu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amado tudo, Dudu, 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 ai meu Dudu E essa ofereço especialmente o Sarginho Laga Rural Rio Aquele abraço Aquele abraço E vai também para a dona Lúcia Dedé, segura aí Só alegria O amor que eu sinto por você É o maior e o mais negro que eu senti Não há nada pra comparar Sempre fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Até eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Até eu nasci pra viver com você Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau O amor que sentiu com você Eu lembro o mais tempo que existe E não há nada pra comparar Entre fora do mundo, eu sinto como você O meu coração, cheio de paixão Grita o seu nome, onde quer que eu vá? Sonho com você, choro com você Eu quero nascer pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita o seu nome, onde quer que eu vá? Sonho com você, choro com você Eu quero nascer pra viver com você Obrigada galera! Reginaldo dos Teclados e Paulinho Rodrigues Vai ficando por aqui, deixando aquele abraço Aquele beijo no coração de cada um de vocês Obrigada demais pela presença Por terem participado da gravação Do nosso CD, aqui no Piscinão do Zé E até a próxima, se Deus quiser Valeu galera! E aí